Oi, meus queridos! Oi, meus queridos! Tudo bem? Como vão todos? Boa noite! Estou muito feliz de voltar aqui com o nosso querido projeto Gabarito Marinha. Hoje, claro, falando sobretudo para o público de RM2, para os meus alunos militares que estão aí me assistindo. Super feliz de estarmos aqui e, claro, que para isso escolhi um grande tema, um dos meus temas favoritos, que é a guerra contra Oribe e Rosas, né? Vocês sabem que a tia aqui adora invadir Buenos Aires com a nossa gloriosa Maria Invicta de Itamandaré. Então, eu estou super feliz de estar aqui, encerrando essa semana que vocês tiveram português, legislação. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto, muito feliz de reencontrar meus alunos, conhecer os novos alunos. Então, boa noite a todos dessa véspera aí, desse início de carnaval, né? Hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é ponto facultativo, então a gente já está aqui em clima de carnaval. E, claro, né? Para mim é sempre carnaval quando eu estou falando da gloriosa Invicta de Itamandaré. Então, vamos lá. Kézia, Bruno, Larissa, Fernanda, Thaís, tudo bem com vocês? Kézia, que é aniversário dela. Parabéns, ó. Grande beijo para você, meu amor. Goiás, ela é de Goiás e daqui a pouco vai vir para o Rio de Janeiro, também ingressando na Invicta de Itamandaré. Bom, crianças, hoje aqui é uma palhinha da nossa proposta de curso no Gabarito Marinha. A professora Grazela Cabral já comentou com vocês alguma coisa sobre o curso. A gente vai oferecer a vocês esse curso completo, com todas as disciplinas, com as aulas gravadas. Mas, além disso, nós vamos também oferecer a turma de exercício, né? Para quem gosta, de fato, de estudar e relembrar esse conteúdo teórico a partir de resoluções de questões. E, claro, os meus cursos, a partir de agora, serão lecionados dentro da plataforma do Gabarito Marinha. Então, as minhas turmas de teoria e questões e somente de exercícios também serão realizadas a partir do Gabarito Marinha. Então, hoje é para vocês conhecerem a minha metodologia, verem como eu amo a gloriosa Invicta de Itamandaré e como eu quero trabalhar com vocês para garantir, então, a sua aprovação. Seja no concurso TRM2, QOM, HSG, estamos todos aqui para trabalharmos história naval. E eu escolhi esse assunto, primeiro, claro, né? É um assunto que eu amo. Segundo, é um assunto que cai muito, 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 muito na prova da Marinha, né? Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar com esse assunto inserindo nas diversas abordagens que a Banca da Marinha pode fazer para a sua prova, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte. A gente pode trabalhar isso sempre da perspectiva política, da perspectiva tecnológica e da perspectiva da estratégia. Então, eu sempre comento isso com vocês. É imprescindível, primeiro, inserir vocês na conjuntura histórica, né? Isso é o primeiro ponto. Segundo, inserir na conjuntura da própria Marinha brasileira. E terceiro, entender justamente esse caso. Por que a guerra contra Oribe Rosas é tão importante para a história política do Império do Brasil? E por que essa guerra é tão importante para a Marinha? E aí, então, esse é o nosso assunto. Vou explicar para vocês a teoria da guerra contra Oribe Rosas. E a gente fecha, então, com as questões para vocês entenderem como esse assunto pode ser utilizado, pode ser empregado e adotado na sua prova. Perfeito? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar um confronto que ocorreu entre 1851 a 1852, né? Por que ela é chamada Guerra contra Oribe e Rosas? É um conflito entre o Império do Brasil, a Confederação da Argentina, que nesse momento está sob comando de General Manuel de Rosas, né? E, claro, contra o próprio Uruguai, que está, então, sob comando de Manuel Oribe. Perfeito? O nosso objetivo aqui é entender as causas desse conflito a partir da perspectiva do Brasil. E para isso, então, vamos trabalhar o que é essa década de 1850 na história do Império do Brasil. E como a Marinha, ela atua nesse período. Então, a gente está inserido numa conjuntura histórica marcada, tá? Pelo Segundo Reinado, tá? Só um minuto aqui. Que vocês sabem, né? Que se eu não pagar nenhum mico tecnológico, não é a minha aula, né? Vocês sabem disso. Então, agora vai. Agora minha canetinha está funcionando. Vamos lá. A gente vai viajar, né? Para o glorioso reinado de Dom Pedro II, tá? Então, é o quê? É o segundo reinado do Império do Brasil, né? E nós estamos sob, então, regime de Dom Pedro II, né? Esse segundo reinado, ele vai de 1840, ano do golpe da maioridade, ascensão de Dom Pedro II, né? Como imperador do Brasil. E termina, então, no fatídico 15 de novembro de 1889, data da proclamação da república. Mas o que a gente vai trabalhar aqui dentro desse recorte do segundo reinado? A gente trabalha com a década de 1850. Essa década, crianças, de 1850, ela é caracterizada na história, né? Como consolidação do Estado Imperial, tá? Do Estado Imperial. O que significa isso? Nós nos tornamos independentes em 1822, correto? Mas nós temos um longo caminho até conseguir fortalecer o nosso Estado. Principalmente porque, desde a nossa independência, nós vamos enfrentar problemas internos que ameaçam o quê? A manutenção da unidade territorial. Então, na década de 1850, a nossa elite política, ela está organizada para buscar consolidar o Império do Brasil. Pelo seguinte motivo, crianças, nós somos o único império no mar de repúblicas. Então, essa elite sempre se sente ameaçada, porque nós não podemos permitir uma fragmentação do nosso território. Caso contrário, o Império, como ele existe, né? Deixaria de existir. Então, nós precisamos garantir o quê? A manutenção da unidade territorial. Então, para a consolidação desse Estado, para o fortalecimento do Brasil, nessa década de 1850, o fio que nós enfrentamos é a manutenção da unidade territorial. E quem é meu aluno sabe, eu falo que isso é o grande mantra, é a grande tese da história naval brasileira. Não importa o capítulo que a gente estuda, o tema que a gente estuda, vocês sempre devem concluir, ao final, o quê? Que o papel estabelecido pela esquadra é a manutenção da unidade territorial. Então, isso é a tese. Isso é algo que a Marinha vai sempre abordar. E não se esqueçam. Estamos entre 2022 a 2024 na comemoração do bicentenário da independência, do bicentenário da criação da esquadra e no bicentenário de todas as operações navais realizadas pela Marinha para garantir a nossa independência. Então, assuntos propícios a cair na sua prova até o ano de 2024 são assuntos que estão diretamente relacionados a essa ideia de manutenção da unidade territorial. Perfeito? Isso não se esqueçam. Vou até botar aqui. E vocês coloquem no resuminho de vocês. Isso aqui, Amores da Minha Vida, é a tese da história naval brasileira. Quando eu falo aqui da história naval brasileira, da história oficial, da história oficial da Marinha do Brasil. Esses livros que caem, que estão sempre estabelecidos no edital dos concursos de vocês. No caso do RM2, Introdução à História Marítima, que também caem nos outros concursos, no QOM, no HSG. Então, essa é a tese. O papel da Marinha Brasileira, da gloriosa invicta de Tamandaré, ao longo desses 200 anos de história, foi sempre garantir o quê? A manutenção da unidade territorial. E aí, nessa década de 1850, quais são os fatores que ameaçam a nossa unidade territorial nesse período? São de duas ordens. Ordem interna e de ordem externa. Então, para nós garantirmos a unidade territorial, nós temos que cumprir com dois objetivos, e que não são objetivos fáceis. O primeiro é justamente a manutenção. Não vou repetir as palavras. É a garantia da ordem interna. Ah, mas por quê, professora? Estávamos numa desordem? Estávamos numa desordem. Estávamos numa vida louca aqui no Brasil devido à eclosão, tá? Entre 1835 até 1849 das famosas o quê? Crianças revoltas regenciais. Que revoltas regenciais foram essas? Cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha e também a revolta da praieira. Assunto também muito importante e sempre cobrado pela Banca da Marinha. Como a gente vai falar hoje da guerra contra o Olimpí Rosas, eu não vou me aprofundar nesses assuntos das revoltas regenciais, mas é claro que a Marinha Brasileira teve um papel imprescindível para o sufocamento desses confrontos. Então, o primeiro motivo é garantir da ordem interna vencendo essas revoltas regenciais. Por quê? Porque muitas delas pregavam justamente a fragmentação do território, proclamação de repúblicas e, claro, a secessão de alguns desses países, uma separação desses países, dessas províncias, em relação ao governo central, que é o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, Farrapos, eles decretaram não uma, mas duas repúblicas. A República de Piratini no Rio Grande do Sul e a República Juliana em Santa Catarina. Então, por exemplo, isso ameaçava diretamente o quê? A manutenção da unidade territorial, porque nós perderíamos o quê? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Pará, na cabanagem, também cria separação. E o Pará, gente, a província do Grão-Pará naquela época, não é o estado do Pará que a gente conhece hoje. O estado, a província do Grão-Pará envolvia Pará, Amazonas, o território que é hoje Roraima, o território que é hoje Rondônia, o território que é hoje o Amapá. Então, a gente perderia todo o norte do Brasil. Simplesmente, se essas revoltas regenciais dessem certo, o Brasil seria basicamente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, talvez o Mato Grosso. Então, é imprescindível sufocar essas revoltas, pacificar o território. Perfeito? Então, a Marinha, claro, vai atuar nesses movimentos. E agora, nós temos os aspectos internacionais que estão diretamente relacionados com a unidade territorial. E então, como é que é isso? Isso está baseado na construção de uma política externa, tá? Regional. O que é isso? Nós vamos agora assumir um papel intervencionista na Bacia do Prata. Por que a gente vai assumir um papel intervencionista na Bacia do Prata? Pelo seguinte, dessa forma, a gente precisa obter, através de uma política externa regional voltado para a Bacia do Prata, nós precisamos obter, primeiro, fronteiras definidas. Por que a gente precisa definir fronteiras? Pelo seguinte motivo. Quando a gente define os limites jurídicos de um território, a gente sabe até onde está exercendo a Constituição brasileira. a gente sabe até onde vai o poder do Império do Brasil e aonde recomeça o poder da Argentina, aonde recomeça o poder do Paraguai. Então, definir as fronteiras é imprescindível para garantia do quê? Da unidade territorial. Só que a gente tem um outro fator aqui importante, que é o Brasil, as características geográficas do Brasil. nós somos um país com dimensões continentais, mas nós somos conhecidos como Ilha Brasil. Ou seja, nós não possuímos meios de integração dentro do território. A comunicação é, sobretudo, marítima e fluvial. E aí, nós dependemos e muito da Bacia do Prata. E aí, atenção, o que é Bacia do Prata? Bacia do Prata é o termo que a gente utiliza para caracterizar o Rio da Prata e os seus afluentes. Rio Paraná, Rio Uruguai e Rio Paraguai. Isso compõe, então, a Bacia do Prata. O que o Brasil quer? A livre navegação. O que é livre navegação? Quer permitir que os seus navios, quer obter a permissão para que os seus navios mercantes e de guerra passem livremente por esses rios. Só que a questão, crianças, é que esses rios passam por dentro de países. Então, o Rio Paraná corta o território argentino, o Rio Paraguai corta o Rio Paraguai, corta o estado do Uruguai, o estado do Paraguai e o próprio Rio Uruguai também perpassa o estado do Uruguai. Então, qual é a percepção de ameaça desses países? Será que a gente pode autorizar a passagem de navios de guerra do Império do Brasil? Será que o Império do Brasil não pode tentar nos atacar, nos dominar, tendo em vista que seus navios de guerra terão total passagem? Então, na verdade, a gente vai ter que fazer o quê? Negociar o tempo inteiro a definição de fronteira e também da livre navegação livre navegação da Bacia do Prata. E aí, o que é interessante vocês terem em mente? Quando a gente está trabalhando com definição de fronteira, definição de livre navegação, são os diplomatas. Os diplomatas são enviados, então a gente manda diplomatas à Argentina, diplomatas ao Paraguai, diplomatas ao Uruguai, para negociar esses tratados. Só que a medida que a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, não nos fornecem, né? Eles não nos fornecem os nossos interesses, não assinam o tratado conforme o interesse do Império do Brasil, não nos concedem a livre navegação, o Império do Brasil vai usar o quê? A guerra. O que é a guerra? É a política com fins violentos, né? Então, a guerra, nesse período, ela é imprescindível para que o Império do Brasil obtenha os seus interesses na Bacia do Prato, tá? Atenção, não... a gente precisa evitar cometer anacronismos, tá? Hoje, nós temos direitos humanos, hoje nós temos a ONU, hoje nós temos conceitos como auto-legitimação dos povos, defesa de soberania. Nessa época, fazer guerra é você demonstrar civilidade, fazer guerra é você mostrar o seu poder. então, está na Constituição do Império do Brasil. O imperador tem o direito de fazer a paz e fazer a guerra. Então, é isso que eu quero que vocês treinem a crítica de vocês para compreender e não cair em possíveis armadilhas interpretativas sobre o caráter da guerra nesse período. A guerra é um instrumento do Império do Brasil para alcançar os seus interesses na Bacia do Prato. E, claro, se você vai fazer a guerra, você precisa do quê? Dos profissionais da guerra, aqueles que são especialistas em fazer a guerra. E é nesse sentido que a Marinha de Guerra vai ser não só um instrumento de violência, mas também um instrumento diplomático. Ou seja, nós vamos também enviar militares, oficiais da Marinha, que vão se comportar como políticos, como diplomatas, tá? Como o próprio Tamandaré em 1864, antes da eclosão da Guerra do Paraguai, que se comporta como um diplomata para negociar a suspensão das medidas promovidas por Aguirre. Mas isso é um outro assunto. Só citei isso para ilustrar a vocês que não se esqueçam, Marinha de Guerra, para ela ser eficaz, ela tem que ter quatro características. Mobilidade, permanência, versatilidade e flexibilidade. Vamos trabalhar aqui com o conceito de versatilidade. A Marinha, ela tem que estar apta a atuar na paz e na guerra. Nesse sentido, nesse período em que a política externa brasileira, ela é intervencionista, o que acontece? a Marinha Imperial, ela desempenha um importante papel. Que papel é esse? Ela precisa justamente atuar como um agente diplomático ao mesmo tempo que se comporta como também um agente de violência. um agente de violência. Então, tirem print desse meu resumo aí que eu vou mudar para a gente agora falar justamente da guerra contra Oribe Rosas. Então, a gente foi aí para a primeira parte. O que eu fiz? Inserir vocês na conjuntura histórica que vai originar a guerra contra Oribe Rosas. Que conjuntura histórica é essa? a década de 1850 do século XIX. Essa década é marcada pelo quê? Pela consolidação do Estado Imperial. Mas para que esse Estado possa se fortalecer, ele precisa garantir o quê? Manutenção da unidade territorial. Primeiro, o Império do Brasil se lança para dentro. Garante a ordem interna. Mediante o quê? Mediante uma pacificação das revoltas presidenciais. Após isso, ele se lança para uma política externa regional. Que são o quê? Fronteiras definidas e livre navegação da bacia do Prata. Perfeito? Essa é a conjuntura histórica. O problema é que nós vamos esbarrar em dois atores regionais que não querem atender aos interesses do Império do Brasil. Perfeito? Quem são eles? Oribe e Rosas. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a Confederação Argentina que tem uma parceria com a República do Uruguai. Essa Confederação Argentina ela é comandada por Rosas e o Uruguai nós temos o comando de Oribe. Perfeito? O Rosas ele tem o seguinte interesse. O objetivo do Rosas aqui é exatamente fazer dessa Confederação Argentina o Vice-Reino do Prata. O que é isso? o Rosas ele tem um projeto político com o qual ele quer fazer da Argentina o maior país da América do Sul. E pra isso o Rosas ele quer anexar o Uruguai ele quer anexar o Paraguai e ele quer também anexar parte da Bolívia. E a partir disso Argentina mais o território do Uruguai mais o território do Paraguai mais o território da Bolívia ele formaria o Vice-Reino do Prata. O que que era o Vice-Reino do Prata? Era esse território compreendido pelo território que são esses países hoje e que eram administrados pela Espanha no período colonial. Qual é o problema desse projeto do Rosas? Primeiro imagina se o Rosas consegue incorporar todos esses países. Ele vai incorporar toda essa população. Então o tamanho do exército argentino quadriplica em relação ao exército brasileiro. Então a Argentina ficaria o que? Militarmente mais forte que o Brasil. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que se a Argentina incorpora o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia a fronteira da Argentina com o Brasil aumenta. E aí quem nos garante que a Argentina não vai ter pretensões políticas sobre o nosso território? A Argentina pode querer incorporar o Uruguai pode querer incorporar o Mato Grosso o Rio Grande do Sul pode querer incorporar o Mato Grosso. Então aquilo que a gente precisa para garantir a manutenção da unidade territorial que é a definição das fronteiras a gente pode acabar o que? Perdendo o nosso próprio território. E além disso se a Argentina domina todos esses territórios todos esses rios Rio da Prata Rio Paraná Rio Uruguai e Rio Paraguai seriam de um único país os rios quando pertencem a um único país é um rio nacional então você não pode pleitear o que? A liberdade de navegação então diante desse projeto rosista do Rosas de incorporação do Uruguai Paraguai Bolívia o que que está em jogo? A manutenção da Unidade Territorial Brasileira porque a Argentina teria um contingente maior a Argentina teria uma fronteira maior a Argentina teria total controle da bacia do Prata e o Brasil ficaria o que? Completamente enfraquecido a Argentina ela faria uma ruptura no equilíbrio de poder da região então é imprescindível fazermos o que? Sufocar esse projeto do Rosas o problema é que Oribe vai fazer o que? Apoiar o Rosas e quando Oribe apoia o Rosas o Oribe fala assim não, beleza acho ótimo a gente incorporar o Uruguai à Argentina aí acende claro o alerta do do Visconde do Uruguai que era o Visconde do Uruguai era o nosso chanceler era o nosso ministro das relações exteriores então alerta que opa se o Oribe está dando a moral para o Rosas o Rosas vai conseguir pelo menos incorporar o Uruguai e aí isso vai gerar um desequilíbrio de poder é imprescindível que vocês entendam que o Uruguai ele se comporta como um Estado tampão o Uruguai ele precisa existir porque é um território estratégico tanto para o Império do Brasil quanto para a Argentina então se vamos supor o Uruguai pertence ao Brasil a Argentina vai dar um jeito de tentar desestabilizar o Uruguai e tentar incorporar o território e vice-versa então o Uruguai ele tem que ser um Estado tampão justamente para separar a Argentina do Império do Brasil perfeito? então é importantíssimo que vocês levem isso em consideração tranquilo? e aí claro diante dessa ameaça do Rosas e do Oribe o governo imperial entende que somente com a intervenção militar é que nós vamos conseguir garantir o equilíbrio de poder claro e a hegemonia do Brasil na Bacia do Prata simplesmente retirando Rosas e Oribe então é por isso que em 1851 o Brasil vai declarar guerra à Argentina e também claro ao governo de Oribe perfeito? e é isso que a gente tem que entender agora como a Marinha vai atuar nesse confronto nessa guerra contra Oribe e Rosas nós vamos nomear como chefe de esquadra John Pesky Greenfield quem é o Greenfield? o Greenfield ele está desde a criação da esquadra desempenhando um papel importante o Greenfield ele era um mercenário mercenário inglês contratado para as guerras de independência ele vem junto com Thomas Lord Cochrane primeiro almirante da Marinha de Guerra Brasileira e o John Pesky Greenfield ele então atuou comandando o Brigue Maranhão e na pacificação do Grão-Pará durante a guerra de independência outra ação importante do Greenfield foi na própria guerra guerra dos farrapos também quando o Greenfield comandou a Marinha Brasileira e conseguiu vencer Giuseppe Garibaldi que era o comandante da Força Naval dos farrapos então o Greenfield ele desempenha um papel importante na história da Marinha Imperial e por isso então vai receber o comando da esquadra durante a guerra contra Oribe e Rosas é importante salientar que a Marinha ela faz então uma operação conjunta uma operação conjunta com o que? com quem? com o Exército Brasileiro né Luiz Alves de Lima e Silva né conhecido na história como Duque de Caxias é patrono do Exército Brasileiro né estamos aí na semana de aniversário do Exército né 19 de abril e então a Marinha ela vai trabalhar junto com o Exército tá e a campanha militar terrestre ela é superior a uma campanha militar naval tendo em vista que a única operação ofensiva que a Marinha executou durante esse confronto é conhecido como o que? como passagem de torneiro beleza? então a gente vai trabalhar agora uma coisa importante pra gente entender como é que Greenfield trabalhou com a esquadra nesse conflito vamos lá o século 19 ele é um século marcado pelas transformações das Marinhas de Guerra tá e aí eu comecei a nossa aula aqui falando sobre o quanto a Marinha de Guerra brasileira ela é um agente do Estado imperial dentro dessa política intervencionista só que a própria Marinha de Guerra ela também vivia o seu próprio processo de fortalecimento a instituição ela vivia o seu próprio processo de desenvolvimento por quê? porque nós estamos numa conjuntura de transferência da Marinha da Vela para a Marinha a Vapor tá a partir de 1830 nós temos a transição do quê? da Marinha a Vela para a Marinha a Vapor tá e o que que é isso? a Marinha a Vela ela tinha as seguintes características então agora a gente vai abrir um parêntese enorme vamos entrar em outra matéria aqui que é essa evolução tecnológica quando trabalhamos com tecnologia para a prova da Marinha são normalmente cinco aspectos da tecnologia naval que a Marinha pode cobrar e aí é sempre importante destacar que vocês têm muita dificuldade em compreender a questão tecnológica o que é normal eu também tenho eu também tenho que estudar bastante para compreender esse processo isso é normal só que primeiro que é importante a gente conversar aqui história não é decoreba tá vocês não vão me ver falando aqui grava essa data meu objetivo não é esse meu objetivo não é ensinar vocês a decorar meu objetivo é fazer vocês entenderem porque quando vocês entendem vocês se sentem seguros e quando vocês estão seguros vocês conseguem fazer uma análise crítica daquela questão conseguem entender aonde estão as pegadinhas esse é o meu objetivo aqui com vocês é dar o ferramental para que vocês tenham segurança na hora da realização da prova nesse sentido quando trabalhamos com a tecnologia é imprescindível fazer isso que eu vou fazer com vocês agora entender essa conjuntura histórica marcada também pela transferência da Marinha Vela para a Marinha Vapor porque quando vocês entendem qual é o contexto que isso acontece vocês não precisam decorar o nome do navio porque vocês sabem quando eu aplico cada tipo de navio e é isso que tem que ser o diferencial de vocês vocês não têm que ficar numa loucura é tanto conflito para entender é tanto contexto para saber por que eu tenho que ficar perdendo meu tempo decorando data e decorando o nome de navio vocês vão incorporar isso naturalmente então vamos lá quando a gente trabalha com essa questão tecnológica entendam os aspectos que podem ser cobrados na sua prova é a característica do costado ou seja o material do navio se o navio é de madeira se o navio é de ferro se o navio é de aço a propulsão como esse navio vai se locomover o sistema de máquinas a partir claro a partir da própria revolução industrial e também o sistema de armas e a própria questão aqui dos navios específicos que a gente vai trabalhar nesse período então da marinha vela fazendo aqui um recorte didático para sua prova a gente trabalha mais ou menos do século 13 tá até 1830 ah significa que após 1830 todos os navios deixam de ser a vela não é porque em 1830 as principais marinhas do mundo a França a Inglaterra finalmente vão incorporar navios a vapor na sua esquadra junto com navios a vela tá isso aqui é uma temporalização didática para vocês e essa marinha a vapor então é a partir de 1830 ok então vamos lá costado tá a característica do costado nessa marinha a vela ela é toda o que? de madeira tá toda de madeira a propulsão o nome já está dizendo se a marinha a vela a propulsão é o que? a vela eu não tenho sistema de armas porque essa marinha a vela ela é o que? antecede a revolução industrial tá e sistema de armas eu tenho canhões de alma lisa sobre carretas com carregamento pela boca o que que é um canhão de alma lisa o canhão ele é caracterizado por um projétil esférico de ferro e ele é lançado por um tubo né esse tubo é liso não possui ranhaduras então um canhão de alma lisa ele tem dificuldade na estabilidade da sua trajetória quando ele tem dificuldade nessa estabilidade de trajetória ele o tiro ele pode ser errático ele tem dificuldade de atingir o alvo tá isso vai ser superado em 1847 quando eu tenho então o canhão de alma raiada tá essa marinha a vapor eu vou ter dois tipos de costado né quando o vapor inicia quando que o vapor inicia a partir de 1830 né decorrente justamente da primeira revolução industrial é justamente porque quando essa primeira revolução industrial ela eclodiu o que aconteceu eu criei né é eu criei na eu não né pelo amor de Deus ingleses criaram na primeira revolução industrial máquinas que foram incorporadas às indústrias né essas máquinas depois foram conduzidas as ferrovias por exemplo então eles vão pegar essas essas máquinas e vão levar para o navio que máquinas são essas é a máquina o nome é máquina tá e eu tenho também as caldeiras que vai justamente transformar o carvão em energia né para o navio conseguir se locomover agora a propulsão então ela vai ser uma propulsão mista tá por que mista porque eu vou ter vela mais vapor tá vela mais vapor porque as marinhas por elas terem ainda uma dificuldade na confiabilidade das máquinas por elas terem dificuldade em terem qualquer lugar do mundo a oferta de carvão para abastecer o navio nós ainda não tínhamos total é confiança né e estabilidade para o uso desse tipo de navio para fazer uma guerra então a gente ainda mantém as velas tá esse navio de propulsão mista ele a princípio é movido a roda tá uma grande roda de madeira que poderia ficar nas laterais dos navios né nos bordos dos navios ou na parte traseira do navio a polpa tá primeiro a roda essa roda ela vai ser substituída em 1843 pela hélice tá e a hélice então tá é a hélice ela vai estar então abaixo do nível d'água tá abaixo do nível d'água muito mais protegido do que a roda então esse sistema né de armas tá agora eu vou conviver também com o canhão de alma lisa e em 1847 eles vão criar o canhão de alma raiada tá o que que é o canhão de alma raiada o canhão de alma raiada eu vou ter justamente no tubo do do canhão ranhaduras e aí o projétil quando ele é lançado ele é lançado fazendo um movimento rotatório então ele adquire maior velocidade e aí então a trajetória do projétil aí sim é mais estável e ele então tem maior o que? precisão perfeito? e aí fechando com vocês a gente vai ter postado de madeira até 1855 quando finalmente vai nascer um navio com coraça navio o que? de madeira com mais chapas de ferro justamente pra ser protegido é desse canhão de alma raiada e até mesmo as granadas explosivas as minas marítimas que são outros tipos de armamento que são desenvolvidos nesse período agora tenham muita atenção aqui nessa diferença então de fato a gente tem que trabalhar aqui com os pontos positivos e os pontos negativos tá em relação a marinha a vela para a marinha a vapor esse navio é mais leve tá e possui mais artilharia tranquilo por que que ele possui mais artilharia porque esse navio da marinha a vapor ele é mais pesado o que que é isso? navio mais pesado ele tem velas máquinas e essas máquinas essas caldeiras são de ferro vai ter a própria tripulação e ainda vão ter alguns canhões então esse navio fica muito pesado e se o navio ficar muito pesado ele afunda então da onde que eu vou tirar esse peso do navio do armamento então ele é o que? mais pesado tá e ele tem o que? menos artilharia mas as potências do navio a vapor garantem a esse navio maior velocidade em relação ao navio a vela pra vocês entenderem a passagem de tonelheiro é imprescindível entender isso aqui porque a passagem de tonelheiro é produto justamente dessas novas inovações táticas porque quando eu tenho uma nova tecnologia eu altero a forma de fazer a guerra naval então a passagem de tonelheiro ela foi justamente marcada pelo uso inédito num conflito externo de um navio de propulsão a vapor nós vamos usar pela primeira vez o nosso primeiro navio de guerra a vapor que é a fragata Dom Afonso uma fragata a roda comprada da Inglaterra então é imprescindível compreender essa tecnologia para entender a lógica da passagem de tonelheiro para compreender também o plano tático de Greenfield beleza? então ficou claro essa questão da diferença da marinha vela para a marinha vapor me mandem um ok se está tranquilo tirem inclusive o print da tela porque aí eu vou mudar para vocês terem no resumo de vocês não Letícia não tinha armamento não tinha armamento agora vamos lá a gente vai trabalhar com os planos estabelecidos promovidos pela marinha e pelo exército tá? a diferença de mina marítima e granada explosiva a granada ela está dentro do canhão a granada explosiva é um projétil que é lançado por um canhão tá? a mina marítima eu coloco no fundo do mar a mina marítima ela vai ser acionada por um cabo submarino então você tem um indivíduo num forte que sabe que tem um campo minado no litoral e à medida que o navio inimigo está se aproximando ele aciona a mina marítima então a mina ela explode explode aonde? no fundo do mar causando um rombo no costado porque o costado do navio abaixo da linha d'água é de madeira então quando o navio passa pela mina marítima aquela mina explode entendeu? e a granada isso e a granada explosiva você lança isso aí a granada é um bombom ferreiro roche é isso aí perfeito muito bem então primeira coisa é o seguinte entendermos que não podemos namorar duas pessoas ao mesmo tempo tá? essa é a grande dica aí pra vida de vocês por que que a tia fica falando pra vocês crianças não namorem duas pessoas ao mesmo tempo porque a gente não deve abrir duas linhas de frente ao mesmo tempo numa guerra a gente não consegue dar conta de um vasto de vasto território em duas frentes diferentes então o ideal é que a gente primeiro conquiste uma frente e depois conquiste outra frente e é justamente o que o império do Brasil vai fazer na guerra contra o Ibirrosa o nosso objetivo aqui é justamente impedir tá? a vitória de Rosas e de Oribe só que pra isso o que que o Brasil entende? quem é o elemento mais fraco aqui? Oribe então primeiro vamos tirar Oribe do poder vamos dominar Montevidéu depois que nós dominarmos Montevidéu aí a gente se lança contra Rosas porque Rosas vai estar enfraquecido porque nós temos o que agora? é o controle do Uruguai e portanto retiramos a influência do seu aliado essa é a ideia aqui tá? então vamos lá agora um aspecto importante pra gente trabalhar é a ação do Caxias que é a questão é uma ação conjunta exército manobra com a marinha só que vejam bem a gente vai ter o apoio de um político argentino ué mas a Argentina não tá contra a gente? a gente tá fazendo sim só que entendo a Argentina ela se chama nesse momento Confederação da Argentina tá? e aí o nome já diz Confederação ela reúne várias províncias do seu território quais são as províncias da Argentina que vocês precisam saber para a vida? Buenos Aires Corrientes Santa Fé Entre Rios e até Córdoba também e então nós temos como chefe da província de Corrientes o indivíduo chamado Urquiza tá? e o Urquiza então é inimigo do Rosas porque o Rosas ele também faz intervenções dentro do território da Argentina então qual é a ideia do Império do Brasil? vamos garantir o alinhamento com o Urquiza porque aí na hora que o Rosas cair a gente coloca o Urquiza como presidente da Argentina tá? por isso que vocês estão vendo aí nesse mapa essa ação aqui ó de tropas aliadas ao Brasil saindo do território argentino porque são as tropas de Urquiza tá? nesse mapa que eu estou projetando tudo que vocês estão vendo em azul é aliado ao Brasil e tudo que vocês estão vendo de vermelho são as tropas de Oíbe tá? então é aqui sempre que vocês forem invadir algum território tá? vocês vão lembrar dessa aula aqui cerque sempre o inimigo quando a gente cerca o inimigo fica muito mais fácil da gente conseguir controlá-lo então o objetivo é chegar o que? a Monte Videl tá? então o que a gente faz? se a gente vai fazer um ataque de frente o inimigo tá esperando o ideal é de fato que se faça um cerco por trás então o Caxias sai com as suas tropas divididas em três batalhões pelo sul do Brasil né? por dois batalhões aqui o outro é é Uruguai e eles vão marchando nessa ordem aqui né? você tem uma divisão pra cá outra pra cá em direção a Monte Videl Urquiza atua nessa área pra cercar né? o Uruguai desse lado então o Uruguai tá cercado por aqui o Uruguai tá cercado por aqui e Greenfield que vai vir com o seu navio e colocar o que? a sua esquadra aqui executando um bloqueio naval tá? eu sempre falo pra você caiu na prova Salvador Recife a Monte Videl não importa o conflito não importa o confronto a resposta é sempre o que? tá? é sempre o que? bloqueio naval sempre será bloqueio naval tá? boa noite você chegou a comentar sobre os partidos? qual partidos? partido blanco e o partido colorado? não é preciso saber de partido aqui tá? partido entre blanco e colorado vai ser cobrado na sua prova na guerra contra a Guirre tá? e o impacto entre blancos e colorados pra guerra do Paraguai guerra contra Oribe Rosas esquece partido a marinha não vai cobrar isso tá? fica tranquilo então a gente vai cercar o inimigo né? de um lado pela Argentina né? com a ajuda de Urquiza e por trás né? com as tropas de Caxias beleza e aí então Oribe está bloqueado por terra e também está bloqueado por mar garantindo então a vitória sobre Oribe aí agora vem o plano tá? Caxias então venceu aqui em Montevidéu tá? Caxias agora quer fazer o seguinte sair de Montevidéu e vai instalar tá vendo aqui tô fazendo aqui em preto e vai instalar as suas tropas aqui na colônia de Sacramento tá? nessa região aqui está Buenos Aires na sede do governo de Rosas aí vocês me perguntam ué Caxias poderia simplesmente ter atravessado o rio e atacado Buenos Aires o que que eu falo pra vocês o ideal é atacar por trás você tem que isolar o seu inimigo tá? beleza aí o que que vai acontecer? Qual é a ideia? Caxias quer subir o rio Paraná desembarcar tropas aqui em diamante para descer fazendo o que? Atacando toda a retaguarda nessa linha aqui do Rosas essa é a ideia por isso que a gente vai subir até um ponto alto do rio nessa região de diamante porque é o melhor local para desembarque de tropas beleza? e aí então pra você fazer o transporte de tropas pelo rio o Caxias precisa do que? da ação conjunta da Marinha de Guerra Brasileira então o que que vai acontecer? tá? nós vamos então subir o rio com o apoio da esquadra o problema é que essa região aqui de diamante ela é altamente artilhada quando ela é altamente artilhada por canhões móveis da Argentina isso gera uma ameaça aos navios e as tropas brasileiras e as tropas brasileiras embora a gente já tenha aqui o apoio de Urquiza e tudo mais o que que é importante assinalar aqui pra vocês quando a Marinha ela está fazendo o transporte de tropas as tropas elas vão ficar naquilo que a gente chama de cobertas de baixo do navio ou seja abaixo do convés principal tranquilo e aí então você vai subir você tem que proteger essas tropas essas tropas elas não podem ficar no convés e o navio não pode ser bombardeado porque essa tropa não pode morrer então aí veja vocês estão vendo que o rio ele tem uma série né de ilhas assim ó pelo rio tal 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 e que tem também bancos de areia então o que acontece pra gente navegar esse rio Paraná e conseguir fazer o desembarque das tropas primeiro que a gente tem que navegar contra a corrente tá quando a gente navega contra a corrente o que que vai acontecer é a gente vai ter que ter mobilidade porque a gente tem que esperar se a gente tiver um navio a vela tem que esperar o regime dos ventos o nível de água adequado tá e a gente precisa ter velocidade pra conseguir escapar muito rápido desse bombardeamento que vai ser feito por essas baterias argentinas tá e é pensando nisso que Greenfield vai fazer aquilo que eu chamo de o melhor dos mundos Greenfield então possui sete navios quatro navios a vapor e sete navios a vela vocês estão vendo aí na imagem tá aqui ó dois navios sete navios né aqui eu tenho três pares de navios e um navio a vapor que vai na lateral porque qual é o medo como eles vão subir o rio eles acreditam que o primeiro navio vai receber fogo concentrado então você tem que levar um navio reserva pra que assuma o poder da capitânia em caso né de algum desastre no navio né no primeiro navio então quando o Greenfield ele forma esses pares que eu comentei com vocês quatro navios a vapor a vapor mais três a vela ele está fazendo aquilo que a gente chama de o melhor dos mundos tá porque é o que eu comentei com vocês se nós vamos subir o rio contra a corrente nós temos que ter o que mobilidade tá e pra isso o ideal é o navio o que com propulsão a vapor então olhem aqui pra imagem aqui nós temos então tonelheiro né vocês estão vendo aqui bandeirinha argentina os canhões e aqui nós temos justamente os pares do Brasil navio a vapor que vai rebocar navio a vela navio a vapor que reboca navio a vela navio a vapor que reboca navio a vela e aqui o navio reserva que eu comentei com vocês qual é a questão aqui esse navio a vapor ele tem maior o que velocidade vocês estão vendo na imagem que as velas estão fechadas eu não vou usar a vela eu não vou usar o vento eu vou usar justamente a propulsão a vapor porque eu estou subindo um rio se eu uso a propulsão a vapor eu tenho maior velocidade eu não dependo mais dos ventos eu vou ter capacidade de sair dos bancos de areia a melhor forma é navegação a vapor então o que o Greenfield vai fazer o navio a vela não tem vapor então o navio a vela ele sofre a ameaça de ficar encalhado então qual é a ideia aqui o navio a vapor vai rebocar o navio a vela por isso todos eles estão com o que? com as velas fechadas então aqui o Greenfield aproveita o fato do navio a vapor ter maior o que? velocidade só que aquilo qual é o ponto fraco do navio a vapor? ele tem menor o que? artilharia mas qual é o navio que tem mais artilharia? o navio a vela mais artilharia e aí o que acontece? nesse momento eu ainda não tenho a coraça de ferro mas eu tenho navios com uma polegada de madeira maior e que portanto são mais resistentes aos tiros dos canhões de alma risa tá? então o que que vai acontecer? a Argentina quando avistou o navio do Brasil manda tiro só que o navio a vela manda tiro concentrado para os argentinos tá? então o que acontece? a inveja de Argentina bate e volta nós não sofremos nenhuma perda de navio nenhuma avaria a passagem de tonelheiro ela foi muito bem executada tá? porque dessa forma foi possível bombardear a margem do rio né? com a margem do rio bombardeada e aí então os argentinos meteram o pé os argentinos começaram a fugir e aí então Greenfield conseguiu executar o desembarque das tropas então passagem de tonelheiro altamente bem sucedida a partir do que? da manobra com navios a vapor e navios a vela qual é a consequência da passagem de tonelheiro né? que é a única operação ofensiva da marinha na guerra contra o Ibirros a importância de tonelheiro é que finalmente a gente conseguiu desembarcar as tropas as tropas nós vamos marchar e nós vamos vencer Rosas na batalha de Monte Caseiros tá? e aí Rosas vai acabar se exilando na Inglaterra ao final então da guerra contra o Ibirrosas nós vamos assinar o tratado de limites com a Argentina conforme os nossos interesses e ainda vamos obter a livre navegação ao rio Paraná e aí fica muito claro para a marinha brasileira como que a propulsão a vapor é imprescindível então a partir da guerra contra o Ibirrosas a marinha imperial ela vai sofrer um novo processo de modernização com a compra e construção aqui no Brasil de navios de propulsão a vapor porque fica muito claro para o ministério da marinha se a missão da marinha é atuar de uma forma intervencionista na Bacia do Prata nós precisamos ter o que? a propulsão a vapor que dará mobilidade capacidade de permanência versatilidade e flexibilidade a uma esquadra que tem um papel político tão importante na região da Bacia do Prata e dessa forma nós vamos então dar início a essa compra de navios chega inclusive a fragata Amazonas a capitânia de Barroso na guerra do Paraguai e claro uma outra consequência da vitória do Brasil na guerra contra o Ibirrosas é de fato o fim dessa ameaça de Rosas e aí então dar início aos conflitos políticos e militares com a República do Paraguai que vai então gerar a guerra do Paraguai alguns aninhos mais tarde beleza? é isso é isso que eu queria falar com vocês sobre a guerra contra Oribe e Rosas quero aí que vocês me mandem as dúvidas o que não ficou tão claro sobre esse assunto o que vocês querem que eu faça qualquer tipo de recapitulação e vamos lá aí as questões tá? muito bem número 1 marca alternativa correta sobre a operação naval promovida pela Marinha Imperial contra o presidente Oribe veja bem isso aqui eu fiz de propósito a Marinha ela já fez XYZ questões sobre a passagem de tonelheiro que é uma ação específica contra o Rosas mas contra especificamente Oribe ainda não foi pedido e Oribe a ação é onde? Montevidéu se é Montevidéu crianças sempre que cai na sua prova Salvador Recife é Montevidéu a resposta é o que? bloqueio naval então passagem de tonelheiro não é porque passagem de tonelheiro é na ação contra Rosas tá? porque tonelheiro é uma ação ofensiva no Rio Paraná né? bloqueio do Rio Uruguai falso não temos né? bloqueio no Rio Uruguai bloqueio naval no porto de Montevidéu letra C combate contra corsários e sacramento aqui é somente em dois confrontos intervenção na banda oriental intervenção na banda oriental e também aqui na guerra da cisplatina é aí que cai a guerra anticorso promovida pela gloriosa invicta de Tamandaré tá? bloqueio na vó sacramento não existe porque sacramento está dominada né? pelos brasileiros após a queda de Oribe então aí letra C é a nossa resposta eu sempre falo pra vocês o seguinte a Marinha ela ama o primeiro o maior e o último é sempre inesquecível então vamos lá a questão marca a alternativa correta sobre o que? o primeiro conflito no qual a Marinha Imperial empregou pela primeira vez uma embarcação a vapor tá? e aí vejam isso é importantíssimo pelo seguinte eu não coloquei aqui conflito interno e nem coloquei conflito externo então veja só quando a Marinha cobrar o primeiro conflito sem a palavra interna sem a palavra externa ou sem a palavra regional o que que vocês vão marcar? guerra contra Librosas? não isso aqui é conflito externo tá? aqui a Marinha tem que pedir primeiro conflito externo tá? guerra do Paraguai? não porque a Marinha já tinha aplicado antes guerra da Cisplatina? também não a guerra da Cisplatina? não se esqueçam isso também é muito importante na hora da prova tá? é o último confronto da era a vela tá? último confronto da era a vela e aí então campanha oriental essa campanha oriental aqui é de 1864 tá? campanha oriental ou guerra contra a guirre nessa guerra aqui contra a guirre aí nós também já tínhamos utilizado antes né? então quando ela pedir primeiro conflito primeiro conflito é farrapos tá? não se esqueçam disso isso aí é pegadinha pra vocês também tá? tem que ter primeiro conflito interno regional para ser farrapos ou primeiro conflito se tiver o externo aí sim guerra contra o libe rosas tá? letra D agora de novo marca a alternativa correta sobre o primeiro conflito regional aí sim porque isso é um outro exercício que a gente tem que fazer quando a gente coloca essa questão do regional a gente parece a gente pensa em região da bacia do prata tá? mas é regional no sentido tá? de conflito interno tá? interno então nós também vamos marcar o que aqui? guerra dos farrapos tá? porque aqui a gente já sabe isso aqui tem que ser no conflito o que? externo agora sim marca a alternativa correta sobre o primeiro conflito externo no qual a marinha imperial empregou pela primeira vez uma embarcação a vapor e aí letra A né? guerra contra Oribe e Rosas tenho muita atenção nisso aqui nessa questão de conflito externo conflito interno e conflito regional durante a guerra contra Oribe e Rosas tendo pacificado Uruguai a força brasileira e seus aliados platinos voltaram-se contra Rosas marca a alternativa correta sobre o objetivo da nova ação militar porque qual foi a velha? né? a velha foi o bloqueio naval do porto de Montevidéu então a nova ação é gloriosa o que? passagem de tonelheiro tá? então muito bem essa aqui é o objetivo da passagem de tonelheiro então essa nova ação não é promover a passagem de tonelheiro é transportar faltou um R aqui transportar as tropas aliadas pelo Rio Paraná até a localidade Diamante para desembarcá-la esse é o objetivo de Greenfield tá? o objetivo de Greenfield entra pra história o transporte de tropas pelo Rio Paraná por Greenfield como passagem de tonelheiro tá? então o objetivo dessa nova ação é o que? transportar as tropas aliadas pelo Rio Paraná até a localidade de Diamante para desembarcá-las tá? bloqueio naval do Rio Paraná não é feito não é preciso não fazemos bloqueio naval contra Buenos Aires e combater os Corsários e Sacramento já expliquei pra vocês né? os conflitos que são e a que bloqueio naval contra Buenos Aires também ocorre somente na guerra da Cisplatina marque a alternativa correta sobre a importância da atuação da Marinha Imperial na guerra contra o Ibirrosas para o processo de evolução tecnológica da Esquadra letra A ocorreu o incentivo a compra e a construção de navios com a propulsão mista tendo em vista que ficou comprovada a eficácia dessa propulsão para atuar na Bacia do Prata pode ser né? ocorreu o incentivo para a modernização apenas de navios desempenho de vocês nessas questões nessas questões mandem aí a sua dúvida isso bloqueio naval deixa eu voltar aqui para o inicinho quero saber o que que vocês acharam quais são as dúvidas o que que vocês querem aí trabalhar o que que vocês acharam como é que vocês foram nos exercícios gabaritaram não gabaritaram me conte tudo me segurando para não chorar muito boas questões parabéns obrigada por que Mônica o que que aconteceu aula top obrigada obrigada gente então é isso tá safo muito bem gostei isso aí gabaritou muito bem é isso é nós vamos ter então né? no caso do gabarita marinha duas modalidades de curso né? e aí falando especificamente né? do meu curso de história naval tradições e liderança né? é então como é que eu vou fazer vocês vão ter o curso completo né? quem quiser quer português legislação liderança tradições navais história naval beleza é quem quiser né? uma análise aprofundada de história eu vou oferecer então duas turmas uma turma teórica com aulas ao vivo tá? e também a turma de resolução de questões que é sobretudo para quem já tem mais experiência que é um nível de questões mais elaborada né? então mais elaboradas num grau de dificuldade maior então esse é o método que eu sempre adoto né? e assim eu acho que é muito importante o seguinte trabalhar especificamente com essa análise da história antes da saída do edital gente é muito importante que você já tenha um conhecimento sabe? não deixa para estudar quando o edital sai é muita matéria né? então assim a gente está oferecendo já essas aulas vamos lançar o curso né? agora mês que vem então assim é muito importante que vocês tenham esse cuidado de se preparar antes né? do edital se preparar com tranquilidade para que a gente também dê tempo né? de trabalhar de uma forma mais aprofundada né? então assim são esses dois modelos vocês já viram aí o exemplo de como é uma aula com análise teórica aprofundada né? porque eu dei a aula para vocês completíssima de guerra contra ibirrosas e a resolução de questões né? a turma de resolução de questões a gente trabalha em cima de revisão né? em cima daquela questão a gente vai aprofundando fazendo comparativos vocês sabem que eu sou a louca das tabelas das comparações né? então assim é imprescindível nós trabalharmos com essa diferença guerra da cisplatina guerra contra ibirrosas guerra contra a guirre guerra do paraguai nessas aulas de revisão de bacia do prata né? então a ideia é essa né? é que bom é isso mesmo a ideia é bem essa tá? a ideia é essa de começar mês que vem por quê? por que que só mês que vem? porque a gente tá aqui né? nesse final de mês cheio e repleto de feriado né? é então assim é melhor a gente começar né? no início do mês assim direitinho tudo bonitinho com vocês e aí a gente tá é preparando o melhor curso possível né? e de uma forma bem completa é pra vocês isso nós vamos ter o curso para todos os níveis né? pra quem tá iniciando do zero 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 pra quem precisa rever né? então pra você Mônica que tá iniciando história naval agora teoria pesada pra gente ter um excelente desempenho na hora da prova tá? vamos lá aqui as dúvidas a última guerra só a remo afinal foi de independência da Grécia Letícia a última guerra a remo foi em 1571 né? Lepanto nesse caso aqui é a guerra de independência da Grécia é a última guerra da era a vela tá? da era a vela e a guerra de independência da Grécia é o último conflito internacional a vela e a guerra da Cisplatina é o último conflito brasileiro a vela tá? é a nível nacional a guerra contra Librosas consolidou o vapor sim a nível nacional porque antes a gente não tinha feito uma operação ofensiva dessa envergadura porque até se a gente fizer um comparativo com farrapos em farrapos a gente utilizou a barca liberal uma barca a gente não estava usando navios de guerra na com quantos estativos com o poder de fogo e o poder de velocidade que era a fragata do Afonso então de fato ela consolida não é que consolida o vapor é que mostra para o Ministério da Marinha a importância do vapor o conflito que fica muito claro a eficácia do vapor é a guerra da Crimeia tá? é a guerra da Crimeia batalha naval de Navarino somente a vela é o último confronto a vela tá? dá para gabaritar a Marinha iniciando agora sim dá para gabaritar dá para gabaritar fazendo um bom cronograma de estudo no mínimo quatro horas por dia dá para gabaritar tranquilamente tranquilamente começando agora pô tranquilamente tá? porque a gente tem assim em três meses eu dou todo o conteúdo de história naval para vocês né? história naval com tradições e liderança em três meses e aí a partir desses três meses que é quando vai sair o edital né? quer dizer o edital deve sair em novembro e outubro né? então fica muito mais fácil tem seis meses para intensificar a teoria e aí então depois a gente vai para quê? né? nós vamos para a questão de revisão em cima de questões não quatro horas por dia história naval né? história naval aí história naval e depois você pode estudar as outras beleza? é isso crianças olha foi um prazer estar aqui com vocês espero que vocês tenham gostado tá? espero que vocês tenham gostado da metodologia do trabalho tá? e a gente vai então trabalhar em cima disso tá bom? vocês vão receber em breve todas as informações sobre o curso e o que vocês precisarem vocês têm o meu Instagram soberana das Américas o Instagram do próprio Gabarita Marinha né? nossa equipe tá aí pronta para atender vocês tá? grande beijo bom final de noite tá? eu estou saindo porque eu dou uma aula agora tá? para minha turma do concurso do SEMOS de Capitães de Corveta então a gente vai se ver tá? é na próxima live quando nós iniciarmos o curso tá bom? mas eu estou aí à disposição de vocês então bom feriado bom descanso bons estudos tá? e a gente vai se ver tá bom? um grande abraço para vocês tchau 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 tchau